. . . . . . . . . Olha a mota aí Cadê os dois? Tem uns caras que empinam Tem uns caras que empinam Mas tem uns dois, então faz só Tem cada um Tem uns caras que empinam Fim Vou pegar a mão É porque o doco é todo, mas a lupina é mais que o doco não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não.